Depois de três anos sem ver a mãe, Vanessa Camargo se reencontra com a Zilu Camargo. Ela foi passar as férias na Flórida com a mãe e os filhos. Ela disse, meu coração está na boca, estou muito feliz em sentir o abraço dela, sentir o calorzinho da mãe. Foi surreal muito especial, deu vontade de não largar ela mais. Ela disse à revista Quem, o que fiquei mais feliz, e que meus netos não esqueceram de mim, e eles disseram que me amam. Neto é melhor que filho, disse Zilu. Veja agora o vídeo do reencontro que coisa mais linda. Olha aí, deixa eu ver minha mãe. Aqui, sua avó. Fica os quatro juntos aí, fica os quatro juntos aí, olha lá, olha lá. Gente, não é, Sotoro? Que olha a gente. Agora você vai se conhecer.